Mais um vídeo aí da Marcos K Eu vou pedir pra você deixar aquele like Vou pedir pra você compartilhar esse vídeo aí Também você acionar lá o sininho Quando a gente fizer aqui uma... Colocar um vídeo, subir um vídeo aí pra nossa página no YouTube E na nossa página no Facebook Você vai receber a notificação, vamos lá Siena 2003 Esse motorzinho é um motor Fiasa Esse aqui é o terror do mecânico, do reparador Esse motor foi feito tem quatro meses Esse carro aqui chegou oscilando Com vários problemas aqui E identificamos que esse carro é removido também a GNV Então o chicote tá bem danificado E o carro tá oscilando E o chicote da parte do GNV tá todo rebentando, todo quebrado Todos os fios tão ruins Pedimos aí pro cliente comprar um emulador com chicote todo do IGT Tá? Com o sistema todo do IGT Ele foi lá buscar Estamos fazendo aí, retiramos a flauta aqui, ó Estamos com ele lá na máquina, lá Fazendo uma limpeza de bico Vamos limpar também o corpo de borboleta desse carro também E vamos fazer uma geral Trocar o filtro de ar e o filtro de combustível também O carro vai ficar jóia Daqui a pouco a gente vai voltar aí com o vídeo Com o carro já em funcionamento Estamos aí Com o carro funcionando perfeitamente Aí, trocamos as tomadinhas todas do carro Chicotinho A caixa do emulador de bico Todo o chicote novo Os bicos limpos Trocamos também o filtro de ar Filtro de combustível O carro tá jóia Cliente satisfeito Tanto no GNV, quanto na gasolina O carro ficou 100% Não leve o seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos Car Tanto no GNV